Fala meus amores, como é que vocês estão? Olha só, hoje, nesse vídeo eu trouxe pra vocês 4 fundos imobiliários que ainda estão baratos, eu vou citar aqui, eu trouxe um estudo muito completo, mas ainda dá tempo. Por que eu tô falando isso? Nós estamos vendo o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, se recuperando, e a gente vai falar dessas notícias aqui. Ainda estão baratos, a gente sabe que agora o Copom decidiu manter a taxa de juros, mas em agosto já temos expectativa para ter o primeiro corte ali, e é nesse momento que a Bolsa de Valores, a gente sabe que o mercado precifica o futuro, então a Bolsa de Valores começa a ter um estímulo devido a essa queda da taxa de juros, e é nessa hora que muitas ações, fundos imobiliários começam a se respirar, a responder. Agora, tem o timing certo, tem o timing certo pra você também prestar atenção nas oportunidades. Carol, mas tem fundo imobiliário aqui que tá barato. É ainda hoje? É na data de hoje? Amanhã? Eu não sei, eu avisei aqui várias vezes em outros vídeos sobre isso. Teve gente que ficou de fora, teve gente que ficou com medo, teve gente que ficou apreensível e perdeu as oportunidades. Agora, vamos falar um pouquinho do cenário, o que que tá acontecendo pra gente entender. Olha só, a gente tem melhores expectativas, certo, sobre o cenário econômico, a gente sabe que o arcabouço fiscal pode não ser o melhor, mas agora a gente tem uma direção. Por quê? Até janeiro a gente não sabia nem pra onde o Brasil ia, em questão a política fiscal, em questão a dívida, que é algo que deixa o cenário esquisito, o cenário com medo. E agora a gente tem essa apresentação do arcabouço, não é dos melhores, mas também é melhor do que não ter nada. Então, a gente tem uma expectativa melhor. O IFIX, como eu disse, o índice que mede a rentabilidade, é um termômetro, que mede a rentabilidade média dos fundos imobiliários, engata sequência de altas, né, e a gente vai falar sobre isso aqui, e ainda tem opções atrativas, ainda tem opções boas aí no mercado, no radar, e que estão descontados. Agora, vamos sem enrolação pro nosso primeiro fundo imobiliário, que é quem? O CPTS11. Esse fundo imobiliário que é da gestão da Capitânia, certo? E que é muito conhecida, uma gestora muito conhecida, e é um fundo do tipo papel, tá certo? Vamos dar uma olhadinha, olha lá. Pelo investidor 10, coloca pra mim, Renanzinho, na tela, o que a gente vê? Olha a cotação desse fundo, R$82,79. Pagou o dividendo, tá, gente? Olha lá, o dividendinho de nos últimos 12 meses, acima de 12%, 12,12%, então vamos dividendo. E olha lá o PVP, eu sempre falo aqui, abaixo de 1,094. Volta pra cá, PVP abaixo de 1, ainda está descontado, em 0,94, porque o preço da cota, perante o valor do patrimônio, porque esse fundo tem o patrimônio, esses papéis, essas dívidas, tem um valor aí no mercado, negociadas, ainda está descontado. E olha, voltando aí pra tela, a gente vê uma liquidez muito positiva desse fundo, acima de 1 milhão, 5,77 milhões, tá tendo valorização nos últimos 12 meses, aí de 1,72%, e olha lá, a gente vê aqui no gráfico, na cotação, nos últimos 5 anos, veja, ele vem aqui com uma queda, né, em 2022 ali, quando a gente, né, em 2021, quando a gente tá com a baixa ainda da Selic, mas já volta subindo depois, e ainda está barato perante o valor, né, o topo histórico. Volta pra cá, como eu falei, atenção, né, capitânia, gosto, boa gestora, fundo de papel, tem uma taxa de administração, que é 1,05%, atenção em mim, Carol, o fundo pagou 12,12% de dividend yield, menos a taxa de administração no meu bolso? Não. Por quê? Esse dividendo é limpinho na tua mão, tá certo? É limpinho, já foi descontada a taxa de administração, tá certo? 1,05%, tem um excelente valor patrimonial, olha lá, 2,81 bilhões, é muita grana, e pagou o último rendimento, que é o que o pessoal quer saber, todo mês fundo imobiliário paga dividendo, e é por isso que muitas pessoas gostam para ter a famosa renda passiva, ou seja, quem investe em fundo imobiliário já sabe que quer ter renda para o longo prazo, quer ter uma renda mensal, aluguesa, isentos de imposto de renda, tá legal? Então, quando eu falo de fundo imobiliário, atenção em mim, é para longo prazo, não é um gira-gira como as pessoas estão fazendo de carteira, ah, vende aqui, compra aqui, calma, tá certo? Calma. Seguindo aqui, a gente vai para o nosso segundo fundo imobiliário, sem enrolação, que é o VILG11, tá certo, pessoal? Que é um fundo que está no setor logístico, industrial e galpões. Na minha visão, os galpões ainda estão descontados, tem galpão bom, tem fundos bons que ainda estão com desconto. Vamos dar uma olhadinha aqui, 20, excelente gestora, olha lá a cotação hoje, ok, R$104,99, pagou dividend yield de 7,83%, PVP também descontado, abaixo de 1,094, liquidez diária é boa, acima de 1 milhão em 2 milhões, e olha a valorização, já vem valorizando aí nos últimos 12 meses, 20,77%, tá subindo a valorização. E aí a gente vê a cotação, olha lá, nos últimos 5 anos, na pandemia, toma uma porrada, não tem jeito, a gente sabe que os galpões sofreram, e já volta aqui na ponta a subir essa cotação ainda longe, olha aqui o topo histórico, ainda longe, tá gente? Agora volta para mim, 20, excelente, gosto muito, segmento logístico, que é algo que as empresas precisam, principalmente para o e-commerce, porque quem não está no e-commerce, quem não está no digital hoje, está perdendo, eu tive amigos aí que tinham lojas, enfim, estão perdendo espaço, loja fecha, loja física fecha, fica quem? Os leões que estão aí no digital. E galpão por quê? Porque precisa estocar essa mercadoria, e se for galpão bem localizado, melhor ainda, certo? Tipo de gestão ativa, atenção em mim, Carol, mas o que é isso? Eu não sei, não tem problema, vou te explicar. Gestão ativa, o gestor do fundo, ele que é o cabeça, ele que é o responsável, ele que é o cara que nós colocamos a nossa grana para render, ali ele tem direito a falar, opa, esse galpão aqui não está me dando muita rentabilidade, vou dar uma mexida, esse aqui, opa, eu gosto, então ele pode ativamente mexer ali nos ativos do fundo, tá certo? Tem uma taxa de administração ali, 0,95%, vacância, zero, não está vago. Quando a gente fala que a vacância está zero, melhor ainda, por quê? O que é vacância? É o quanto do imóvel está vago, quanto maior, pior. Está lá o imóvel, 80% vago, né? E está zero, ou seja, todo ocupado. Valor patrimonial, muito bom, 1,68 bilhão, e pagou o último rendimento, 0,70. Carol, eu pus aqui uma tela especial para você, por quê? Muitas vezes vocês me perguntam, Carol, mas como é que eu sei quanto pagou dividendos? Não tem problema nenhum, meu amor, esse dinheiro vai cair na tua conta. Você vai checar ali na corretora que você investe, todo mês cai dividendos, exceto quando tem momentos muito delicados da economia que pode acontecer. Mas eu coloquei aqui uma ferramenta do Investidor 10 que mostra para você exatamente o pagamento de dividendos de todos os fundos, no caso aqui eu coloquei do Viuque 11. Continuando, bota na tela, Renanzinho, o que eu quero saber os imóveis? Isso aqui é importantíssimo. Multimóvel, que é excelente, e bem localizados. Olha lá, a gente vê Minas, 4, olha como está colorido ali, né? Minas tem 4, São Paulo 4, Espírito Santo tem 2, Rio Grande do Sul também tem 2, Pernambuco, Pará, Acre e Rio tem 1 imóvel. E aí, veja, a gente pôs alguns exemplos, quais são esses imóveis? Olha lá, a gente vê aqui Extrema Business Park, Minas, Caxias Park no Rio de Janeiro, BTS, Kramer aqui em Minas Gerais, então veja os ativos, está bem localizado. Volta pra cá. Multimóvel, muito importante, bem localizados geograficamente, diversificado, fundo de tijolo é importante, tem essas características. Carol, você gosta de fundo mono imóvel? Não, não invista em fundo mono imóvel, tá legal? E antes de eu falar o terceiro fundo imobiliário, se faz sentido pra você, meu amor, se você gosta do canal, dá o seu like, porque ajuda muito aqui a gente compartilhar esse conteúdo, o YouTube passar esse conteúdo pra mais pessoas, e também já vem aqui, compartilha também com as pessoas, se inscreve no canal, por quê? Porque você vai receber notificações, você vai estar por dentro, vai lá ver os vídeos passados também, é importante, e já ativa o sino pra você receber novas notificações, tá certo? Agora vamos para o nosso próximo fundo, que é quem? É o HSLG11. Vamos dar uma olhadinha aqui, esse fundo que também tá aí na área logística, tá legal? Na área indústria e galpões. Vamos ver aqui, Renanzinho coloca pra mim, Olha lá, né, a cotação do fundo 94,89, pagou dividendo, que é importante, de 8,87%, PVP, alou, abaixo de 1,091, ainda descontado, liquidez diária aqui 952,70 mil, né? Veja, é uma liquidez abaixo de 1 milhão, tá certo? Carol, mas é preocupante? Carol, você acha que isso é ruim? Não ache isso ruim, tá perto ali, tá? Tem bastante negociação, não é um fundo que não tem negociação. Mas, vamos dar uma olhada no restante aqui, valorização também crescendo, 22,99%, nos últimos 5 anos, a gente vê aí no gráfico, veja, como a gente sabe, aqui na pandemia, um pouco depois aqui ainda queda, depois volta ao normal, os galpões que sentem muito, né, quando vem a economia mais fragilizada, agora já volta subindo ali a cotação, e aí volta pra cá, a gente vê que é um tipo também de gestão ativa, que é importante, tem uma taxa de administração de 0,95%, não tem vacância também, tá sem, não tá, tá todo preenchido, e pagou o último rendimento de 0,73%, a gente vê, inclusive, volta pra mim na tela, olha lá, os dividendos, né, paga aqui constante, nos últimos 5 anos pagou, então quer dizer, um fundo que ainda tá barato, ainda, volta pra cá, essa, isso aqui que a gente traz, pra ficar claro, não é recomendação de compra. Você que está aí, tem a obrigação, investidor, e eu venho aqui porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém, de ir estudar esse fundo, quais são os imóveis, o que está acontecendo, fatos relevantes, você vai ver isso tudo na lâmina do fundo, no RI do fundo, então, Carol, mas você não traz todas as informações, não, eu não trago, por que que eu não trago tudo completo, completo? Porque você tem que estudar, não dá pra eu falar pra você a sua carteira, não copie carteira de ninguém, tá legal? Isso aqui que eu trago, essas informações são de analistas, eu mastigo e trago pra você aqui, pra você saber o que estão falando no mercado. Agora, pelos analistas, tem analista falando pra comprar, você vai comprar se você tiver certeza. Vamos continuar a lista de imóveis, põe pra mim, Rê, na tela, olha lá, são os 5 ativos, 3 na grande São Paulo aqui, né, a gente vê bem a cor aqui, que é um setor muito, a economia gira muito, Minas tem um, em Paraná tem um, a gente coloca aqui os galpões, Galpão Anujá, Santo André, São José dos Pinhais, Itapevi e Contagem, tá certo? Em Minas Gerais. Vamos pro nosso próximo fundo, que é ele, o VISC11, que justamente é um baita fundo, que tá, que é de tijolo e foca somente em shoppings. Veja lá, né, vamos pôr ali no investidor 10 a tela, 20, excelente gestora, a gente vê a cotação, olha lá, 114,90 reais, VISC que passou momentos da pandemia ali difíceis, né, 8,11% de dividend yield, PVP 0,95, ainda dá tempo de avaliar, tá descontado perante o valor patrimonial. Liquidez diária, acima de 1 milhão, 3 igual a 10 milhões, excelente liquidez, e também valorizando aí, ó, 22,20% nos últimos 12 meses. A gente vê a cotação, tá no gráfico, 5 anos, né, a gente vê por mais tempo, toma aquela, né, infelizmente aquela braveza ali em 2020 na pandemia, derrapa, cai com tudo, e agora já volta ali subindo ao normal, aqui já tá começando a subir no topo, os shoppings que graças a Deus estão retornando às atividades, volta pra mim, VISC 11, na minha opinião, um dos melhores fundos de shopping, tenho na carteira, comprei na baixa também, e olha lá, gestão também ativa, que eu gosto, tem uma taxa de administração de 1,35%, vacância, tem 7,40% que tá vago, Carol, é desesperador? Não, pra mim isso aqui, ó, é irrelevante pelo fundo, que é, tá gente, isso aqui, na minha opinião, daqui a pouco já cai. Valor patrimonial, a gente vê aí, 2,25 bi, como eu tô falando, e o último rendimento, 0,82, pagou, a gente vai ver a lista de imóveis, olha lá na tela, Renanzinho, diversificadíssimo, olha lá, tem ativo no Rio, São Paulo, Ceará, olha como tá colorido, Santa Catarina, Rondônia, as principais aí, capitais, Pernambuco, Pará, tem muito shopping, aí a gente vê aqui, Iguatemi, bandeira fortíssima em Santa Catarina, Iguatemi, Ceará, super forte, aí a gente vê aqui, Shopping Cristal, no Paraná, Center Shopping Rio, quer dizer, tem muito shopping, Shopping Pátio Belém, é um fundo que tá bem diversificado, volta pra mim. Os fundos imobiliários vão subir, não morreram, não acabou, não se assustem, o pessoal fica na internet, ah, morreu, acabou, nada disso, eu não estou tirando posição da minha carteira, tá legal? Então agora com a expectativa da queda da Selic, que a gente vai ter pra agosto, ah, os fundos e a bolsa tendem a subir, tá certo? Por hoje é só você aí, investe em algum desses fundos? Vamos colocar a pergunta aqui, Renanzinho, vamos jogar pro pessoal? Qual fundo você investe? Qual fundo desses que eu falei, você investe? Comenta aqui embaixo, meu amor, que eu quero saber. Tá certo, meus amores? Um grande beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece e até o próximo vídeo.